Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo que viaja em algum momento da vida já pensou em fazer aquela viagem longa de carro ou moto por vários estados, por vários países. O Mercosul é um desses caminhos, é um desses destinos que todo mundo pensa. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Para que essa viagem aconteça, um dos documentos necessários é o chamado Carta Verde, que é um seguro de trânsito que nós fazemos aqui no Brasil ainda. No vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho mais dele, as garantias, as coberturas e todas as informações a respeito. Esse documento é válido exclusivamente para os países do Mercosul, no caso Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E para poder transitar com o seu carro por esses países, esse documento se faz necessário. O jeito mais prático para você poder transitar por esses países do Mercosul é exatamente buscar uma dessas seguradoras tradicionais que nós temos aqui no país, como a Mafri, Allianz, Bradesco, entre tantas outras que existem e fazer especificamente esse seguro. O que é importante destacar é que ele é um seguro que cobre terceiros, ou seja, se você bater com seu carro em alguém, em algum veículo, num destes países, esse seguro vai cobrir as despesas daquele carro, não do seu carro. O seguro Carta Verde cobre exclusivamente despesas materiais, ou seja, do veículo danificado, morte ou danos pessoais aos condutores do outro veículo, honorários com advogados e custos de processos. Tudo isso pensando no terceiro. Para a cobertura do seu carro é o seguro aqui do Brasil. Você precisa certificar-se que o seu seguro do seu veículo tem essa cobertura extensiva ao Mercosul. Aconteça o que acontecer por lá, o seu seguro local aqui é o que vai fazer a cobertura dos seus gastos com o seu veículo. Essas apólices são calculadas de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar nesses países. Em geral, elas têm uma cobertura de até 40 mil dólares para a morte e despesas hospitalares dessas pessoas e até 20 mil dólares para danos materiais causados no veículo de outrem. Feito esse seguro, é importante que você tenha também a sua CNH, válida, válida, obviamente, um RG ou passaporte seu. Esse RG tem que ter menos de 10 anos da data de emissão, porque senão alguns países não permitem a entrada. O certificado de licenciamento do veículo no seu nome. Se por acaso for um documento alienado com o banco ou se for um carro alugado, você precisa garantir também esse documento extra do banco, uma autorização do banco para poder circular por esses países do Mercosul. E se for um carro alugado, a garantia de que aquela locação que você fez cubra também o trânsito por outros países. Algumas locadoras permitem, outras locadoras não permitem. O seguro, carta verde, que é esse que nós falamos aqui, além dos kits de proteção, de primeiros socorros, corros, triângulos e demais peças do seu veículo. Extremamente simples, extremamente rápido, não é um seguro caro e agora sim você pode passear e curtir todas as belezas aí que os países circunvizinhos nossos aqui no Mercosul oferecem. Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais desse seguro carta verde. Qualquer dúvida pode deixar seus comentários aqui. Um abraço e até a próxima!